Não tem que sair dessa porra Eita, pra aí Cadê a galera? Tô pegando direto, velho Gente, eu p***i vou Cadê a f***? Eita, por favor Essa coisa Eita, caí E agora? Ah, caí de novo E agora, galera Caí de novo, gente Mas não tem que sair Cadê a f***? Não tem que sair Uuuu, p***i Que morro, gente Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Mas, por que essa gente precisa dizer? Taí, nossa Ah, eu vou conseguir Vai ser a jovem Não, 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 não O que eu faço agora? Consegui Agora galera Eu vou Passando aqui E volta fácil Eu tô tentando Mais rápido aqui Tentando os negócios Ah caí de novo Galera aqui Esse daqui não é tão difícil Ah caí de novo Aqui galera Que difícil Aqui é o meu pedaço E agora Eita gente Cai na lata de fora Gente Então vai lá Pega o meu pedaço Então vai gente Vai 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 É Segui Vai Vai Ah caí E aí, ae... E aí, ae... Que tal, ae... ...la... Lá... 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 Gente, aqui no meio, se tessa, foi, foi difícil. Por que asَypêng caió? Eu não vou conseguir, talvez eu possa ter saído. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou passar. Eu não vou conseguir. Eu vou passar. . . . . . . . Sim, vocês se inscreve no canal aí, e ajudo vocês aí, por favor, eu tô precisando de uma moral. Sabe né, a gente aí, com um pouco de inscritos inocentes. Consegui aí, gente. Descer será sério aí, gente. Vamos atrasar o último vídeo. Gente, aqui eu consegui passar, agora eu venho. Eu vou tentar passar aqui. Porque tá difícil, fica com medo. Vamos. Aqui. Ui, tá um vídeo. Eita, esse desafio é difícil agora. Eu já tô debaixo da visão. Pronto, passei. Boa. Agora, ui, outro desafio. Agora, eita, boa. Passei esse. Aí agora, eu vou passar. Espera aí, galera. Gente, aqui de novo, galera. Vamos aqui, eu vou tentar passar esse desafio. Sim, voltando aqui. Vamos. Vou tentar passar. Consegui. Galera, depois eu faço um vídeo com vocês, com o planeta, valeu? E aí E aí Obrigado.